Os Manos do Forró Se é pra fora de amor, fala comigo bebê Isso é Os Manos do Forró Eu te dei um oi, você respondeu tão gentilmente E o tempo foi passando, eu fui me aproximando, vinha pegando também O apego virou amor, não teve jeito O meu coração bateu mais forte no peito Te fiz um pedido, responde que sim Eu e você, até o fim Vem ficar comigo, fica do meu lado Vem meu amor, estou apaixonado Vem ficar comigo, me dê um abraço Vem meu amor, já dei o primeiro passo E pra ficar bonito, canta com a gente, Cláudio Favorito Deixa comigo, Manos do Forró Pra quem tá apaixonado, essa é demais Eu te dei um oi, você respondeu tão gentilmente E o tempo foi passando, eu fui me aproximando, vinha pegando também O apego virou amor, não teve jeito O meu coração bateu mais forte no peito Te fiz um pedido, responde que sim Eu e você, até o fim Vem ficar comigo, fica do meu lado Vem meu amor, estou apaixonado Vem ficar comigo, me dê um abraço Vem meu amor, já dei o primeiro passo Vem ficar comigo, fica do meu lado Vem meu amor, estou apaixonado Vem ficar comigo, me dê um abraço Vem meu amor, já dei o primeiro passo É Cláudio Favorito E os Manos do Forró, junto e misturado Segura que eu quero ver, meu irmão Os Manos do Forró Os Manos do Forró E a galera tá dançando nosso pancadão Ouvindo no carro de som nosso swingão Olha você que tá de fora, chega bem pra cá Esse swing é bem gostoso e foi feito pra dançar E quando os Manos cantar A galera balançar Esse forró, o dia tô tremendo os paredão É o Gordinho e o Magrinho agitando a multidão Olha o Gordinho aí Olha o Magrinho aí também Os Manos tá tocando pra ganhar nota de 100 Olha os Menino aí, fazendo o chão, levanta a porta Abre os paredão e toca os Manos do Forró Olha o Gordinho aí Olha o Magrinho aí também Os Manos tá tocando pra ganhar nota de 100 Olha os Menino aí, fazendo o chão, levanta a porta Abre os paredão e toca os Manos do Forró Venha curtir, com o Gordinho e o Magrinho Bota pra moer, meu irmão E a galera tá dançando nosso pancadão Ouvindo no carro de som nosso swingão Olha você que tá de fora, chega bem pra cá Esse swing é bem gostoso e foi feito pra dançar E quando os Manos cantar A galera balançar Esse forró, o dia tô tremendo os paredão É o Gordinho e o Magrinho agitando a multidão Olha o Gordinho aí, olha o Magrinho aí também Os Manos tá tocando pra ganhar nota de 100 Olha os Menino aí, fazendo o chão, levanta a porta Abre os paredão e toca os Manos do Forró Olha o Gordinho aí, olha o Magrinho aí também Os Manos tá tocando pra ganhar nota de 100 Olha os Menino aí, fazendo o chão, levanta a porta Abre os paredão e toca os Manos do Forró Bom, fizeram bom, hein? Com o senhor não, viu? Com o senhor não aperta, aí já era Estou saindo de São Paulo ao encontro dela Estou valendo a conta, eu via louco de paixão Rumo a punha, minha coração dá mão Seu dia já me espera Vem em Brasília, vou te procurar Se eu te procuro, você não está Com o braço, minha alha Preciso te encontrar Alô, minha alha Estou chegando por aí Encontro na vida, minha alha Que mora aqui Ah, oh, vou mais Daqui eu não saio mais Eu tenho João, Goiânia e pra São Paulo Eu não volto mais Quando a solidão aperta, aí já era Estou saindo de São Paulo ao encontro dela Estou valendo a conta, eu via louco de paixão Rumo a Goiânia e coração dá mão Eu sei que ela me espera Ei Brasília, vou te procurar Eu te procuro, você não está Vou pra Goiânia Preciso te encontrar Alô, Goiânia Cheguei por aí Encontro na linda Goiânia Que mora aqui Alô, Goiânia Daqui eu não saio mais Entrei em terra Goiânia e pra São Paulo Eu não volto mais Alô, Goiânia Estou chegando por aqui Encontro na linda Goiânia Que mora aqui Alô, Goiânia Aqui eu não saio mais Refeição, Goiânia E pra São Paulo Eu não volto mais É pra São Paulo Pedida no teclado ao vivo Escolho Porra em gozeiro Os Manos Do Forró Vote em mim Pra ser o candidato Do seu coração É na pegada do Forró Puxa meu irmão Logo quando eu vi você Pela primeira vez Parado de olhando Confesso me apaixonei Aí eu fui chegando Pra ficar bem do seu lado E logo perguntei Se você tinha namorado Com um olhar envergonhado Respondeu pra mim Eu não tenho ninguém Meu coração está sozinho Tô procurando alguém Pra começar uma relação Olhando em seus olhos Gatinha não precisa procurar mais não Se quer forró Então dê-me, moçada Logo quando eu vi você Logo quando eu vi você Pela primeira vez Olhando em seus olhos Olhando em seus olhos Gatinha não precisa procurar mais não Gatinha não precisa procurar mais não Gatinha não precisa procurar mais não E quando os manos tá tocando todo mundo gosta Segura só essa lapada, essa batida nossa E vem curtir nosso swing, sente só esse gravão Os manos tá chegando pra tocar no paredão Segura essa lapada, segura essa lapada aí As manos do forró vem a dançar, vamos curtir Segura essa lapada, segura essa lapada aí Os manos do forró vem a dançar, vamos curtir Segura essa lapada, segura essa lapada aí As manos do forró vem a dançar, vamos curtir Segura essa lapada, segura essa lapada aí Os manos do forró e vem dançar, vamos curtir E quando os manos tá tocando, todo mundo gosta Segura só essa lapada, essa batida nossa Olha só nosso swing, sente só nosso gravão Os manos tá chegando pra tocar no paredão E quando os manos tá tocando, todo mundo gosta Segura só essa lapada, essa batida nossa Se vem curtir nosso swing, sente só esse gravão Os manos tá chegando pra tocar no paredão Segura essa lapada, segura essa lapada aí As manos do forró, vem dançar, vamos curtir Segura essa lapada, segura essa lapada aí Os manos do forró, vem dançar, vamos curtir Segura essa lapada, segura essa lapada aí As manos do forró, vem dançar, vamos curtir Segura essa lapada, segura essa lapada aí Os manos do forró, vem dançar, vamos curtir E são os manos do forró, vem dançar com nós Puxa meu irmão, eu vou voltar pro interior E não saio do interior, foi lá que eu nasci É onde meus pais me criou, eu vou voltar pro interior É lá que eu quero viver, foi lá que eu nasci É lá que eu quero morrer Olha eu nasci no interior, fui morar na cidade Fui fazer faculdade para trabalhar Hoje eu sou formado, agora eu sou doutor Fico no consultório lembrando do interior Deixei o que eu mais amava pra tentar na vida fora Lembrei de papai, mamãe, pra dar saudade desde agora A vida não é só dinheiro, também tem um com amor Eu vou pegar as minhas coisas e vou voltar pro interior Eu vou voltar pro interior e não saio do interior Foi lá que eu nasci, é onde meus pais me criou Eu vou voltar pro interior, é lá que eu quero viver Foi lá que eu nasci, é lá que eu quero morrer Eu vou voltar pro interior e não saio do interior Foi lá que eu nasci, é onde meus pais me criou Eu vou voltar pro interior, é lá que eu quero viver Foi lá que eu nasci, é lá que eu quero morrer E são os manos do forró, no pincelho diferente Foi lá que eu nasci no Império, fui morar na cidade Fui fazer faculdade para trabalhar Hoje eu sou formado, agora eu sou doutor Fico no consultório lembrando do Império Deixei o que eu mais amava pra tentar na vida fora Lembrei de papai, mamãe, pra dar saudade Desde agora a vida não é só dinheiro Também tenho amor, eu vou pegar as minhas coisas E vou voltar pro interior Eu vou voltar pro interior e não saio do interior Foi lá que eu nasci, é onde meus pais me criou Eu vou voltar pro interior, é lá que eu quero viver Foi lá que eu nasci, é lá que eu quero morrer Eu vou voltar pro interior e não saio do interior Foi lá que eu nasci, é onde meus pais me criou Eu vou voltar pro interior, é lá que eu quero viver Foi lá que eu nasci, é lá que eu quero morrer Os Manos do Forró Os Manos do Forró E se quiser dançar, pode chamar que eu vou Hoje ninguém me segura, porque tô que tô Tô sozinho na pista, a fim de dançar E tô caçando uma gatinha que é pra poder namorar É bacadão, e essa pra tocar nos paredão de som Puxa o meu irmão Olha o suíço e meus meninos Hoje eu vou sair, eu vou curtir com a mulherada Aí eu tô que doidodinho pra chegar lá na balada Tá cheio de menina, querendo dançar E elas vão chegando pra ficar perto de mim Tô querendo o que elas querem, hoje eu tô facinho Elas estão vindo, tão chegando pra cá Essas meninas estão loucas, loucas pra dançar E se quiser dançar, pode chamar que eu vou Hoje ninguém me segura, porque tô que tô Tô sozinho na pista, a fim de dançar E tô caçando uma gatinha que é pra poder namorar E se quiser dançar, pode chamar que eu vou Hoje ninguém me segura, porque tô que tô Tô sozinho na pista, a fim de dançar E tô caçando uma gatinha que é pra poder namorar Isso é CD 2021, rapaz É pra tocar os paredão Vem comigo assim Hoje eu vou sair, eu vou curtir com a mulherada E eu tô aqui, tô doidinho pra chegar lá na balada Tá cheio de menina querendo dançar E elas vão chegando pra ficar perto de mim Tô querendo o que elas querem, hoje eu tô facinho Elas estão vindo, tão chegando pra cá Essas meninas estão loucas, loucas pra dançar E se quiser dançar, pode chamar que eu vou Hoje ninguém me segura, porque tô que tô Tô sozinho na pista, afim de dançar E tô caçando uma gatinha que é pra poder namorar E se quiser dançar, pode chamar que eu vou Hoje ninguém me segura, porque tô que tô Tô sozinho na pista, afim de dançar E tô caçando uma gatinha que é pra poder namorar Os Manos do Forró Os Manos do Forró Vou com a vida de luz por uma simplesinha Eu deixo uma emoção por uma casinha Só vai estar com você E toda noite dormir de conchinha Toco meu Lamborghini por uma carroça Eu deixo essa cidade e vou morar na rosa Só vai estar com você Foi o que me importa Com os Manos do Forró É na pegada do Pizê Assina a cidade, novidade e luz Você nasceu na rosa, novidade e luta Mas pra ter você Eu largaria tudo Não é dinheiro que traz felicidade Feliz é quem tem amor E se eu não tiver você Tudo pede um valor Troca a vida de luz por uma simplesinha Eu deixo uma emoção por uma casinha Só vai estar com você E toda noite dormir de conchinha Toco meu Lamborghini por uma carroça Eu deixo uma emoção por uma casinha Eu deixo uma emoção por uma casinha Só vai estar com você Só vai estar com você Eu que me importa Vou com a vida de luz por uma simplesinha Por uma casinha Só vai estar com você Só vai estar com você E toda noite dormir de conchinha Toco meu Lamborghini por uma carroça Eu deixo essa cidade Vambora na rosa Só vai estar com você Eu que me importa E esse é mais um do meu irmão Lucas Prata Tamo juntos, meu parceiro Nascer na cidade, na vida de luz Você nasceu na rosa, na vida de luta Mas pra ter você Eu largaria tudo Não é dinheiro que traz felicidade Feliz é quem tem amor E se não tiver você Tudo pede um valor Toco meu Lamborghini por uma simplesinha Eu deixo uma emoção por uma casinha Só vai estar com você E toda noite dormir de conchinha Toco meu Lamborghini por uma carroça Eu deixo essa cidade Vou morar na rosa Só vai estar com você Eu que me importa Toco meu Lamborghini por uma carroça Toco meu Lamborghini por uma skysinha Toco meu Lamborghini por uma carroça Com meu Lamborghini por uma carroça Meus manos do forró Falando de amor E esse é pra tocar nos corações apaixonados Sempre quis te conquistar Mas você não me deu valor Só que agora tô em outra Agora tudo acabou Acabou Agora me diz se vale a pena Ignorar um verdadeiro amor Enquanto você me desprezava Outra chegou e me deu valor Agora me diz se vale a pena Ignorar um verdadeiro amor Enquanto você me desprezava Outra chegou e me deu valor Oh, 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 oh E esse é sucesso, hein? É Pouro 1.1 Sempre quis te conquistar Mas você não me deu valor Só que agora tô em outra Agora tudo acabou 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 Agora me diz se vale a pena Agora me diz se vale a pena Ignorar um verdadeiro amor Enquanto você me desprezava Outra chegou e me desprezava Outra chegou e me deu valor Outra chegou e me deu valor Oh, 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 oh É na pegada do forró É na pegada do forró Isso é os manos do forró Falando de amor Os manos do forró Olha que puxa, né, irmão É na pegada do forró Vem comigo assim Olha, cê lembra aquele dia Que em ti eu confiei Deixei meu coração Nas suas mãos mais outra vez Pensei que dessa vez Seria tudo diferente Uma história de amor Que começava novamente Só que meu coração Mais uma vez se enganou Errado ele tava E quando você confiou Mas não vou ficar triste Com essa sua traição Hoje é que superei Te tirei do coração Não vou mais chorar Não vou mais sofrer Por você Por você Não vou mais sofrer Não vou mais sofrer Por você Oh, oh, oh Isso é pra falar de amor Vem com os manos do forró Olha, cê lembra aquele dia Que em ti eu confiei Deixei meu coração Nas suas mãos mais outra vez Pensei que dessa vez Seria tudo diferente Uma história de amor Que começava novamente Só que meu coração Mais uma vez se enganou Errado ele tava E quando você confiou Mas não vou ficar triste Com essa sua traição Eu já que superei Te tirei do coração Não vou mais chorar Não vou mais sofrer Por você Por você Não vou mais chorar Não vou mais sofrer Por você Oh, oh, oh Não vou mais sofrer Eu já queço Não vou mais sofrer Não vou mais sofrer Se me trair uma vez Eu não acredito mais Você fala quem ama, perdoa O que eu acho é quem ama não trai E se me traiu Foi porque não me amava Agora vem falando Que a sua carica é fraca Seu amor que é vagabundo Seu amor que é vira lata Seu amor que é fraco Não é sua carica é fraca Seu amor que é vagabundo Seu amor que é vira lata Seu amor que é fraco Não é sua carica é fraca Seu amor que é vagabundo Seu amor que é vira lata O seu amor que é fraco, não é sua cara, ninguém é fraca Seu amor que é vagabundo, seu amor que é vilada O seu amor que é fraco, não é sua cara, ninguém é fraca Ei, modão apaixonado, isso é os manos do forró, fazendo diferente Se me trair uma vez, eu não acredito mais Você fala, quem ama perdoa, o que eu acho é quem ama não trai E se me traiu, foi porque não me amava Agora vem falando, que a sua carinha é fraca Seu amor que é vagabundo, seu amor que é vilada O seu amor que é fraco, não é sua cara, ninguém é fraca Seu amor que é vagabundo, seu amor que é vilada O seu amor que é fraco, não é sua cara, ninguém é fraca Seu amor que é vagabundo, seu amor que é vilada O seu amor que é fraco, não é sua cara, ninguém é fraca Seu amor que é vagabundo, seu amor que é vira lata O seu amor que é fraco, não é sua cara, ninguém é fraca Amor vira lata Os Manos do Forró Eu tô achando que você não leu, eu te escrevi com o meu coração Eu só queria te pedir perdão Aquela carta que cê jogou fora, é o motivo que cê vinha agora Me explorando e pedindo pra voltar Agora eu já escolhi alguém que dá valor, você não me queria, você me esnobou Pegou a minha carta, depois jogou fora, bicho eu nem te conto como eu tô agora E agora eu tô feliz já com outra mulher, saiba procurar alguém que te quer Não é contor de fada, mas terminou lindo, você saiu chorando e eu saí sorrindo E agora eu tô feliz já com outra mulher, saiba procurar alguém que te quer Não é contor de fada, mas terminou lindo, você saiu chorando e eu saí sorrindo Não é contor de fada, mas terminou lindo, você saiu chorando e eu saí sorrindo Meu coração, eu só queria te pedir perdão Aquela carta que cê jogou fora, é o motivo que cê vinha agora Me explorando e pedindo pra voltar E agora eu, eu já encontrei alguém que me dá valor, você não me queria, só me esnobou Pegou a minha carta, depois jogou fora, bicho eu nem te conto como eu tô agora Agora eu tô feliz já com outra mulher, saiba procurar alguém que te quer Não é contor de fada, mas terminou lindo, você saiu chorando e eu saí sorrindo Agora eu tô feliz já com outra mulher, saiba procurar alguém que te quer Não é contor de fada, mas terminou lindo, você saiu chorando e eu saí sorrindo Marquinho Gomes e os manos do forró, junto a minha cidade Valeu garoto Um dia vai chegar nosso momento Todo dia eu sonho com o nosso casamento Eu não vejo a hora de chegar este momento Tão lindo Vou estar no altar, ali te esperando Vendo você entrar, vestida de branco Sorrindo As lágrimas vão rolar De tanta emoção E o amor vai transgordar De dentro do meu coração Vou ser o homem mais feliz Quando te perguntar assim Quem me ama na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, na alegria Na tristeza, até que a morte nos separe E você dizer que sim Quem me ama na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, na alegria Na tristeza, até que a morte nos separe Até você dizer que sim Você pode ter certeza Que a minha resposta vai ser a mesma Todo dia eu sonho com o nosso casamento Eu não vejo a hora de chegar este momento Tão lindo Vou estar no altar, ali te esperando Vendo você entrar, vestida de branco Sorrindo As lágrimas vão rolar De tanta emoção E o amor vai transgordar De dentro do meu coração Vou ser o homem mais feliz Quando te perguntar assim Quem me ama na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, na alegria Na tristeza, até que a morte nos separe E você dizer que sim Quem me ama na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, na alegria Na tristeza, até que a morte nos separe Até você dizer que sim Você pode ter certeza Que a minha resposta vai ser a mesma Mais uma do Mentecla Mais uma do Mentecla Mas você tem uma linda Tome junto meu irmão Que busca lindo, hein Faz uma show papai A gente conhecendo você da escola A gente tem tão noquilo que me apaixonei E que se for falar pra você A esperança dizia que você percebeu Mas não percebeu Não deu É pra você se apaixonar E essa é com muito carinho Busca de minha amor E assim Chora, gaizê Amar como eu te amo é complicado Obrigado 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 Obrigado